Polícia Federal prende o ex-ministro do Ministério da Educação, Milton Ribeiro, e o pastor ligado ao presidente Jair Bolsonaro, informação do jornal Folha de São Paulo. A Polícia Federal realiza nessa manhã uma operação contra o ex-ministro da Educação e pastores suspeitos de operar aquele chamado balcão de negócios no MEC, na liberação de verbas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. O ex-ministro Ribeiro e ao menos um pastor, um dos pastores envolvidos nesse caso, Gilmar Santos, já foram presos, segundo informações aqui dos jornalistas Paulo Santana e o Fábio Serapião, que são inclusive os autores das reportagens também que trouxeram essa denúncia. A Polícia Federal também cumpre mandatos de busca e apreensão em endereços do ministro e dos pastores, além de Gilmar tem Arilton Moura, que também é investigado nesse caso, e que são muito ligados ao presidente Jair Bolsonaro e apontados como os lobistas que atuavam no MEC. A ação foi batizada de acesso pago e investiga a prática de tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos do Fundo Nacional de Educação. E com base em documentos, depoimentos e um relatório da Controladoria Geral da União, foi possível mapear os indícios de crime nessa liberação de verbas do fundo. Ao todo, são cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e 5 de prisões em Goiás, São Paulo, Pará e Distrito Federal. Está aí, Josias. Ex-ministro da Educação preso pela Polícia Federal. Esse assunto vai dar o que falar. Vai dar o que falar. Nós estamos presenciando agora, Fabíola, o que pode acontecer quando os casos de corrupção que o presidente Bolsonaro diz que não existem, fogem do esquema de blindagem. Então, o ministro Milton Ribeiro estava sendo beneficiado pelo foro privilegiado. O caso dele estava aos cuidados da ministra Carmen Lúcia. O presidente disse que colocaria a cara no fogo pelo seu ministro. Tentou impor sigilo às informações sobre o trânsito dos pastores lobistas no Palácio do Planalto. Não conseguiu. A imprensa verificou que os pastores transitavam pelos gabinetes do Palácio do Planalto com uma facilidade hedionda. E o ministro disse numa gravação que prestigiou os pastores a pedido do presidente da República. Não foi algo gratuito. Dias depois de ter dito que colocaria a cara no fogo pelo ministro, o presidente o demitiu. Por conta dessa demissão, o Milton Ribeiro deixou de ser um personagem da blindagem do procurador-geral da República, Augusto Aras. Como ex-ministro, ele desceu, por determinação da ministra Carmen Lúcia, para a primeira instância do Judiciário e também do Ministério Público. E ali, na primeira instância, há personagens que não combinam, que não estão dispostos a ser cúmplices da blindagem que o escalão superior fornece a autoridades que trafegam à margem da lei. Então, a investigação prosseguiu nesta primeira instância. Estamos vendo agora os primeiros resultados, que são ainda resultados, se formos analisar a natureza do crime, são resultados ainda preliminares. É preciso que isso aqui seja muito mais aprofundado. Se aprofundarmos, se a investigação avançar adequadamente, onde é que nós vamos chegar, Fabíola? Vamos chegar ao que nós estávamos comentando aqui no início do nosso programa. Vamos chegar ao centrão. Porque as verbas que esses pastores estavam agenciando são verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que hoje estão sob o comando, sob a direção do centrão. Quem comanda o FNDE hoje é o centrão. O centrão do Valdemar Costa Neto, o centrão do Ciro Nogueira, o centrão do Arthur Lira. Só que estes personagens, eles dispõem de mandato. Estes ainda estão blindados. Então, a investigação avança até um determinado patamar. Um patamar não protegido pela blindagem. Evidentemente, isto aqui vai ter algum efeito eleitoral. O presidente Bolsonaro já não pode dizer impunemente que não há corrupção no governo dele. Ou, pelo menos, não pode dizer este tipo de coisa sem corar, sem ficar vermelho. E é, para quem está chegando agora, a nossa transmissão. Foi preso, nesta manhã, pela Polícia Federal, o ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, Milton Ribeiro, coloca na tela aqui para mim a nota oficial divulgada pela Polícia Federal, agora pela manhã, falando justamente sobre essa operação. Está dizendo aqui, a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a operação policial acesso pago, destinada a investigar a prática de tráfego de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos do Fundo Nacional de Educação vinculado ao Ministério da Educação. E com base nos documentos, nos depoimentos, no relatório final da investigação que foi feita pela Controladoria Geral da União, e tudo isso reunido no inquérito policial, foram identificados possíveis indícios de prática criminosa para a liberação de verbas públicas. Isso aqui é muito importante, né, Josias? É a Polícia Federal que está dizendo que foram identificados indícios de prática criminosa na liberação de recursos da Educação Brasileira, do Ministério da Educação Brasileira do governo Bolsonaro. Essas ordens judiciais foram emitidas pela Vara Federal Criminal do Distrito Federal, após o declínio de competência à primeira instância. Essa investigação corre sob sigilo, então não há detalhes sobre por que essas prisões, né? As prisões são consequência dessas investigações, desses depoimentos, mas não há as informações sobre o que realmente eles têm ali de provas. Mas se prenderam é porque tem, né? Aqui a nota da Polícia Federal diz ainda que são 13 mandados de busca e apreensão e 5 de prisões. Prisões essas que estão sendo feitas em Goiás, São Paulo, Pará e Distrito Federal. A gente tem a informação, então, que o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, já foi preso e o pastor Gilmar Santos, também preso. Obrigado.